O que é isso? Viu seu nome naquele jornal amassado Tava lá no meio, bem dos classificados Eu não sabia que seria ela Que iria fazer uma faxina no meu coração Aô, paixão Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Aô, diarista Diarista Exclusivo Luiz Henrique Divulgações E deixou sozinho entregue nessa casa Aô, diarista Aô, diarista Vem cuidar da minha casa Vem arrumar a minha vida Diarista Oh, diarista Diarista E por rastro da bandida A nossa casa O que me chama a atenção É a porta e o telefone É a porta e o telefone E nem o filme O vento levou E lá fora tudo parou Uma viagem feita Uma viagem feita Sumiço repentino Chora que como menino Sou um homem acuado Sou um homem acuado Sou um homem acuado Sou um homem acuado Sou um homem por alguém E você já tinha um novo namorado Eu faço o que com meu amor Eu faço o que com meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com meu amor Eu faço o que com meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com meu amor Eu faço o que com meu amor Luiz Henrique, divulgações O telefone toca O telefone toca Lipinho mp3.net A nossa cama Continua bem daquele jeito Que você deixou Eu me lembro As cenas de amor E nem o filme o vento lembrou E lá fora tudo parou Olha o queimadas Um beijo Uma viagem feita Sumiço repentino Chora que como menino Sou um homem acuado Uma viagem E aí de capim grosso Um beijo Sumiço repentino Chora que como menino Sou um homem acuado Soube por alguém E você já tinha um novo namorado Eu faço o que com meu amor Eu faço o que com meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Eu faço o que com meu amor Eu faço o que com meu amor Se agora não tem jeito Não quer cicatrizar Tô esperando aquela porta abrir E o telefone tocar Obrigado gente Obrigado pelo carinho Que live gostoso Fique com Deus Se é a próxima Se Deus quiser Tá bom? Salvador É Sábado Irônimo exclusivo Todo mundo convidado Viu? Oi tudo bem Que vão te ver A gente ficou Coração gostoso Não dá pra esquecer Desculpa a visita Eu só ouvi te falar Tô afim de você Se não tiver Você vai ter que ficar Por quê? Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto Pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai pro gringo A luz dos não tem Se reclamar Você vai casar também Comunhão de pês Se o coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai pro gringo A luz dos não tem Se reclamar Você vai casar também Comunhão de pês Se o coração é meu Seu é meu também Vai namorar comigo sim E eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua Boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vamo vir igual nós dois não tem Se reclamar Você vai casar também Comunhão de pês O coração é meu Vai namorar comigo sim LimpinhoMP3.net Se reclamar Você vai casar também Comunhão de pês O coração é meu Seu é meu também Vai namorar comigo sim Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral Alô amigo Flapinho Vai namorar comigo sim Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca E diz que o bom da vida é ser solteiro E diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar em um beijo Beijar em umas quatro ou cinco bocas Beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijo Beijou a boca errada Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Você sabe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Eu era LipinhoMP3.net Eita, exclusiva, sábado, gente Alô, Salvador Aí você olha melhor Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela amiga louca Me diz que o bom da vida é ser solteiro Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Você sabe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Você sabe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Eu era Aí você se lembra Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Entrou com a minha coberta Você sabe alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Obrigado, Joane Beijo, querida Pergunte ao dono do parque É louco por ela Só fala o nome dela E bebe e chora por ela Eu aposto De alguém te amado De alguém te amado Tanto que te amo Na solidão Na solidão É seu nome que chamo Você virou minha cabeça E meu juízo Ela não vem Fico pretendo Já soube ser filho Coração doendo Eu bato Eu bato na mesa Grito o nome dela Afogada em tristeza Lipinho MP3.net Pergunte ao dono do parque E sofre por ela E vira noite sem ela E morre de amor por ela Pergunte ao dono do parque É louco por ela Só fala o nome dela E bebe e chora por ela Eu aposto A minha vida Em tudo que tenho juntado Como não tenho Cara mais apaixonado E não esquece de você Nenhum segundo Eu duvido De alguém te amado Tanto que te amo Na solidão É seu nome que chamo Você virou minha cabeça E meu juízo Ela não vem Fico pretendo Já soube ser filho Coração doendo Eu bato na mesa Grito o nome dela Afogada em tristeza Pergunte ao dono do parque É louco por ela E vira noite sem ela E morre de amor por ela Pergunte ao dono do parque É louco por ela E bebe e chora por ela E me chora por ela E me chora por ela Alô, meu amigo Jaldo Me iludi Eu apostei demais Sou um pobre rapaz Embriagado de amor Me iludi Eu apostei demais E agora tanto faz Cerveja, uísque Pra curar a dor Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada E agora veja No que foi que deu O passar do tempo Sem se arrepender Vai chorar Mais do que eu O mundo dá volta Me perdeu Então chora Chora Você tá mais perdida E segue tiroteio Surde bom bateio Você tá no perco Sem saída Beijo a galera de Crisópolis Um beijo, obrigado LivinhoMP3.net Alô, caem De onde caem Um beijão Simons Filho Fui da voz da Bahia Eu apostei tudo E não ganhei nada Eu apostei certo Na pessoa errada E agora veja No que foi que deu O passar do tempo Sem se arrepender Vai chorar Mais do que eu Vai Oh, 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 oh O mundo dá volta Oh, oh, oh E perdeu Então chora Chora Oh, oh, oh Você tá mais perdida E segue tiroteio Surde bom bateio Você tá no perco Sem saída Oh, 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 oh Oh, 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 oh O mundo dá volta Oh, 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 oh Me perdeu Então chora Chora Oh, 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 oh Você tá mais perdida Exclusivo Luiz Luiz Henrique Divulgações Consultem bom bateio Você tá no perco Sem saída Quero cachaça Quero cachaça Quero agradecer Pra esquecer o amor dessa sujeita Vai no dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer Essa mulher Oh, 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 oh Em sete da manhã Estou chegando em casa Na minha mão Um copo de cachaça Mas a realidade Agora vai doer Quando entrar no quarto Irão ver você Quero cachaça Que era recente Pra esquecer O amor dessa sujeita Vai no dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer Cheguei na balada Já fiz amor Bebi o uísque Já tô na cachaça Minha cabeça Pensando em você Já fiz de tudo E mais um pouco Estou quase louco Investi no prazer Ainda não consegui Te esquecer Bebi a balada Já fiz amor Bebi o uísque Já tô na cachaça E a cabeça Pensando em você Já fiz de tudo E mais um pouco Estou quase louco Investi no prazer Ainda não consegui Manda a voz É pra se vir Cachaça Vai Quero cachaça Que era recente Pra esquecer O amor dessa sujeita Pai no dobrado Pai no dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer Essa mulher Quero cachaça Quero acer Pra esquecer O amor dessa sujeita Pai no dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer Essa mulher O amor dessa sujeita Eu cheguei a balada Já fiz de tudo Eu cheguei a balada E mais um pouco Estou quase louco Investi no prazer Ainda não consegui Te esquecer A palavra Dez amor Vem, vem, vem Seja tanta cachaça E a cabeça Pensando em você E mais um pouco Estou quase louco Investi no prazer Ainda não Banda baixinho, cara, vem Banda baixinho, vem Vem, vem Quero cachaça Quero acer Pra esquecer O amor dessa sujeita Pai no dobrado Pra quem disser Quero cachaça Quero acer Pra esquecer O amor dessa sujeita Pai no dobrado Pra quem disser A fórmula certa Pra esquecer Essa mulher Luiz Henrique Divulgações Esse sim é moral LipinhoMP3.net Veja minha boca Eu me trego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada Mas quer separar Então deixe seu marido E vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Mulher não nasceu pra sofrer Escuta o que eu vou te dizer Você bate mal na toa Eu faço o que ela quer Fazer E aí Você faz amor Veja minha boca Eu me trego todo Ela faz de tudo Pra me agradar Nossa história é linda Mas é um caso louco Ela é casada E quer se separar Então deixe seu marido E vem me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas Pode vir pra cá Sou eu seu defensor E vou te proteger Perdeu pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela Bota baixinho Bota baixinho Canta pra mim Vai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu pai Seu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu faço o que ela quer Fazer Sem querer querer Eu te liguei Descou sozinho Meu celular tá com problema no display Uma hora dessas por sinal Desculpa Mas já que me atendeu Escuta Se passar de um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso beijo Opa Eu tô com saudade Na primeira semana que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazer do amor Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Da gente fazer do amor Aê, final de sinal Aê, final de sinal Lipinho MP3.net Exclusivo Luiz Henrique Divulga Eu tô com saudade Eu tô com saudade Eu tô com saudade Do nosso beijo gostoso Eu tô com saudade Eu tô com saudade Da gente fazer do amor Eu tô com saudade Da gente fazer do amor Eu tô com saudade 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 Se você pegar eu pego Se escorregar eu escorrego E aí? Se chegar de madrugada Não abra a porta da casa Vai ter troco Cansei de ser seu palhaço De eu vir coitado Vai ter troco É Já tá ficando chato A injeção dos sacos Pois é, prepara que eu já tô me preparando Enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói me doer se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom Oh, sofrência não vai LipinhoMP3.net Todo esse caminho eu sei de qual Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender O que dói me doer se você Deixa, deixa mesmo de ser importante Vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando tiver jogado a chave fora Deixa Deixa, deixa mesmo de ser importante Alô, nossa senhora Vai deixando a gente pra outra hora Deixa, deixa mesmo de ser importante Quando olhar pra trás já fui bom Aô, paixão Luiz Henrique, divulgações Esse sim é moral E quando se der conta já passou Quando olhar pra trás já fui bom Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão Aô, paixão